Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vou mostrar para vocês aqui a goiaba que eu vou colher aqui no pé. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o pezinho da goiaba que eu fiz a poda, coloquei aí no canal e hoje eu vou mostrar o colhinho da goiaba que tem. Só tinha uma goiaba, gente, quando eu cheguei aqui e vi, ela estava pequenininha, daí eu protegi ela para os insetos não comerem. E hoje ela já está amarelinha, ficando amarela, daí eu vou colher ela. Vou tirar ela desse pacotinho. Esse aqui eu fiz com sombrite, porque eu não tinha o saquinho aqui para colocar a goiaba no dia. Ela está ficando amarelinha já. Vou desamarrar aqui e eu mostro para vocês. Olha pessoal, não deu nem tempo de eu mostrar para vocês. Ela soltou aqui do cabinho. Depois de desamarrar, ela soltou de tão madura que ela está. Olha, gente, a goiaba. O bichinho já estava furando, porque é um sombrite, né? Não é um material próprio, né? Para proteger a fruta, mas olha que goiaba bonita que deu. Daí agora, vou levar ela lá, vou lavar ela e eu vou mostrar. Vou lavar e cortar, né? Para vocês verem como que é essa goiaba. E agora, depois da poda, né? Ela está ficando já, ó, bonita, soltando os brotos bonitos ali, ó. Então eu creio que agora, quando vir a florada, vai dar várias goiabinhas. E aí eu quero comprar o material certinho de proteger os frutos, que é o pacotinho, né? O saquinho de colocar as frutinhas. Olha aqui quantos brotos. Então é isso. Eu vou mostrar para vocês a goiaba cortada. Bora lavar essa goiaba, vamos ver como ela está. Eu vou passar detergente. Lavar com detergente, gente. Lavar bem a casca dela. Eu espero, gente, que não tenha nenhum bicho. Olha, gente, eu espero que não tenha bichinho nessa goiaba. Antes de cortar ela ali, vou tirar esse lado aqui, ó. Essa aqui é a parte ali, vou dar para as galinhas. E aqui também, tá bem melhorinha já, ó. Molinha. Vou partir logo aqui, para vocês verem como é essa goiaba. Gente, que goiaba bonita. Parece que não tem nem bicho. Vou cortar em quatro. Gente, que coisa mais linda a goiaba. Olha, primeira colheita aqui do nosso pé de goiaba. E pensa que goiaba amassuda. Olha a grossura da casca dessa goiaba. Gente, aqui é a goiaba ótima para fazer suco. Eu vou levar ali para o meu esposo, que está trabalhando. Vou levar a goiabinha lá para ele comer. É, vou ver o que ele vai dizer da nossa goiaba. Que delícia, gente. Enquanto o marido está trabalhando, a esposa está arrumando as coisas para ele comer o lanchinho dele. Marido, eu trouxe a goiaba para você provar a primeira colheita. Essa delícia. Muito linda, hein? Nem vou lavar a mão, desculpa aí, gente. Mas está muito bonita para me perder tempo. Mostra aqui para ver a goiaba mordida. Você viu a grossura da massa dessa goiaba? Hum, que delícia. Vale a pena ou não vale cuidar desse pezinho de goiaba? Vale a pena é plantar a semente dela. Gente, ele está aqui fazendo um cercadinho para pôr as galinhas que a gente arrumou. E aí, comendo a primeira goiaba do pé. E as abelhas estão querendo tomar de mim. Qual mais um pedaço? Muito obrigado, que show. Show, show, show. Vou até tirar os meninos aqui, ó. Uma sementinha. E a abelha está na minha orelha aqui. A abelha mansa. Mas ela é irritante. Ela não quer deixar a gente trabalhar, mas... Ele já quer tirar a semente para fazer a próxima muda. Com certeza, uma delícia dessa. Olha, gente. O que é que você diz aí para o pessoal? O pessoal, eu não sei nem o que falar. Eu vou cair. Desculpa aí se isso é falta de educação. Mas com a fome que eu estou. E com uma delícia dessa na mão. Eu só posso dizer show. Continue plantando. Para o pessoal se inscrever e ajudar o canal. Se inscreva no canal. Dê o seu like. Dê a sua opinião. E olha, muito sério. No 12 mesmo. Fiquem com Deus. E o Espírito Santo de Deus. E vocês te abençoam, te protegendo sempre. Então, pessoal. Olha aí que delícia de goiaba. Agora chegou a minha vez de comer. E aqui, ó. Tem mais pezinho dessa goiaba. Está aqui, ó. Só cuidar para a gente ter mais frutas no futuro. Então, é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Quando florir o pé da goiaba, eu venho mostrar para vocês. Tá bom? Tchau. Tchau. Gente, que delícia essa goiaba. Olha a gostura da massa dela. Ela é muito gostosa. Eu plantei milhares de pés dela. Deus assim permite. Fiquem com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí